Bom dia, professor. E é isso, o Vitão está tomando café. Está tomando café. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos começar, né? Bora. Termina a aula de nove e quinze. Está certo. Quando é nove e quinze, eu... O senhor avisa. É. A gente está vendo também. Então, o assunto aqui é a distribuição de renda hoje, viu? Que é só... Fizeram o teste na semana passada, ou ainda estão fazendo? Não. A gente terminou de fazer o questionário, professor. O senhor vai corrigir, vai querer que a gente mostre o questionário? É, e ainda tem um diazinho. Liguem as câmeras. Certo. Depois... Me diga aí. Me diga aí como você fez. Diga aí. A gente copiou o questionário. A Marconildo fez um vídeo com as respostas para a gente poder responder. Porque já que a gente contém, Lidro. Certo. Certo. Você estudiu, respondeu todo de mesmo. Eu respondi todo. Certo. Diga aí, Iskra, como você fez? Eu digo a todos os dias pelo vídeo, professor. Aí, Marconildo, botar a resposta lá e nós ver. Ah, está certo. Então, está bem. Mas eu estou lá mesmo. Diga. É, de Marconildo. É obrigatório deixar as câmeras ligadas, certo? Certo. Marconildo deixou só o caderno. Tá certo. Então, vamos continuar. Vamos começar aqui, viu? O assunto de hoje é distribuição de renda. Onde essa distribuição de renda é quando um tem mais e outro tem menos. É através da renda... A gente não vai querer que a gente mostre o questionário, não? Diga. O senhor não vai querer que a gente mostre o questionário, não? Mostra aí, mostra. Mostra aí, senhor. Porque é o primeiro. Vamos lá. Bem. Bem. Ei, senhor. O questionário aqui. Eu já abriu a matéria, sabe? Que ela é normal. Aí acabou a segunda, aí comprei o caderno para fazer. Aqui. E o começo do questionário. Sim. Até aqui. Ah, não tem mais. Espera aí. Aí que ela abriu outra matéria, professor. Eu só sei que tinha acabado dela. A continuação. Mãe. Deixa eu achar o começo Espera que ainda tem mais um mapa Para mostrar Aqui Não Espera aí Aqui E o mapa É Sufi quem aí É Sufi quem E Evi E Evi Eu pedi também para vocês Fazer os mapas Os quatro mapas, não foi? Lembra? Fizemos Fizemos Certo? Na situação econômica e social de uma população É a distribuição social E de renda que mostra como está distribuída a renda nacional pela população Se está muito ou pouco concentrada Ou seja A distribuição de renda Vai ver se a população Ganha igual Ganha muito ou pouco Ou seja Pouca população ganha muito E a maioria ganha pouco Certo? Pouco Então Aqui no Brasil E em alguns países da América do Sul Há uma concentração de renda Porque tem muitos que ganham muito Ganham 10, 20 salários E outros Ganham um E uma parte não chega a nenhum salário mensal Não é isso? Então aqui no Brasil Há uma concentração de renda Então essa distribuição de renda Vai mostrar Se aquele país está concentrada ou não Então um indicador importante da situação econômica e social de uma população É a distribuição social da renda Que mostra como está distribuída a renda nacional pela população E se está muito ou pouco concentrada Então essa distribuição de renda É que vai também Vai dizer Como está a população de um país Ou de um estado Se a população ganha muito ou não Outro importante indicador É o índice Internacional para medir a desigualdade social Onde é o IDH Vai medir como a população está Vai de 0 a 1 Quanto menor for esse índice Maior é a desigualdade Mas a igualitária será a distribuição social de renda Inversamente Quanto maior for o índice Maior a concentração de renda na distribuição nacional Que para medir o IDH A distribuição de renda de um país Eles vão calcular Como ganha a parte da população Como vive Se vive com um ou mais salário mínimo Um salário Com dois ou três Quando diz salário A gente corre mais o salário mínimo Aquele de 1.100 hoje O salário mínimo hoje está de 1.100, né? Mas quando fala salário é toda a renda que você ganha Pode ser um salário Ou dez salários Mas você ganha aquele salário Aquela renda Que seja pouco ou muito Agora Quando diz o salário mínimo Só vai ficar aquele 1.100 Que é o salário do Brasil hoje Então A população A renda nacional Entre a população Onde tem deles que ganham 10, 20 salários E outros Não ganham nada Então Geralmente Nos países ricos Ou desenvolvidos A renda é menor Menor concentrada Do que nos países pobres Ou subdesenvolvidos E em parte Nas economias emergentes Ou seja Nos países ricos Desenvolvidos A concentração de renda É pouca Né? Então O número de pobreza lá É menor do que Dos países subdesenvolvidos Como eu já pedi Para vocês fazerem Uma Uma pesquisa Quando vocês viram Da classe média Ou não Que Que a classe média De um país rico De um A classe média A A população pobre De um país rico Desenvolvido Era igual A da classe média Do Brasil Que eu dei um exemplo 3 mil reais Aqui no Brasil Até 2016 Era considerado Classe média Já num país Como os Estados Unidos Alemanha Inglaterra Era considerado Pobre Era pobreza Então Existe a diferença Entre Um país O país Desenvolvido E o país Rico Sofia e Elis são irmãs Não 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 professor Mas vocês Mas vocês estão Na casa da outra É É É É É vizinha É vizinha É Mas cuidado Cuidado no corona Viu Não é não É Certo Mas vocês moram Vizinha Sempre está aí Contado Vizinha de porta Digamos A porta da Declada A minha Declada Em frente Tá certo Muito bem Cuidado Sempre fique com máscara Né Quando sai na rua O pior que eu nem uso Só uso Mas é pra usar Rapaz Eu só uso Quando eu vou Pra nos cantos É Eu uso Quando eu vou Sair de casa Sabe Quando eu vou Pra onde Mas Esse aqui No prédio Da que fica Tem um serraço Lá fora A gente fica lá Sem Máquina Certo Continuando Geralmente Nos países Ricos Ou desenvolvidos A renda nacional É É menos Concentrada Do que nos Países pobres Ou desenvolvidos E em parte Das economias Emergentes O que são As economias Emergentes São aqueles Países que estão Em desenvolvimento Como O Brasil A Rússia A China Está Crescendo Então Aqui no Brasil Ainda tem Uma Concentração Tem concentração De renda Já no país Como os Estados Unidos Alemanha A concentração De renda De renda É menor Então Nesses países Nos países Desenvolvidos A concentração De renda É menor E no Brasil E nos países Mais pobres Fica maior A concentração De renda Então O Brasil Se destaca Na forma Negativa Pois a renda Nacional É concentrada Nas mãos De uma Minoria Como eu falei Boa parte Da população Do Brasil Se concentra Tem a Concentração De renda Onde tem Alguns Que ganham 10, 20 Salário E tem Outros Que ganham Menos De um salário Mínimo Então No Brasil Há uma Concentração De renda Não há Uma boa Distribuição De renda Então Boa parte Da população Ganha Pouco Então Isso ocorre Em várias Partas Do Brasil Na desigualdade Social A situação Brasileira Tem Amelorado Nos últimos Anos Mas ainda Está Está Concentrada Mesmo no Brasil Aqui já Diminuiu Muito Então Mas ainda Continua Concentrada Nós vamos De uma Minoria Na desigualdade Social A situação Brasileira Embora tenha Melhorado Nos outros Anos Ainda Está Entre Uma das Mais Concentradas E injustas De todo O mundo Então Aqui no Brasil Não tem Uma boa Distribuição De renda Há Uma Concentração De renda Onde você Ganha 10 Salários 20 E outra Parte da População Só ganha Um Ou menos De um Então Isso ocorre Em todo Brasil E sim Outro Indicador Social É a Escolaridade Da população Todo O país Desenvolvido Tem uma População Com Escolaridade Média Elevada Ou seja Num País Mais rico Todo mundo Já tem O primeiro Segundo De terceiro Grau Nos País Pobres Muitos Ainda Não Tem Nem O Primeiro Gravo Ainda Boa Parte da População No Brasil Não Existe Ainda A população Com o Ensino Médio Nem Tampouco O Superior Então No Brasil Tem Muita A parte Da População Que Não Ategeu O Seu O Terceiro Gravo Ainda O Ensino Médio Aqui Foi Criado O que? Foi Criado O EJA Educação De Jovem E Adulto Para Atender A População O que é O EJA Para Vocês Me Diga Aí Vocês Já Ouviram Falar Não Profissão Nesse O que é Isso Já Mas Sabe É Educação De Jovem E Adultos Que é O Supletivo A Pessoa Que Passou Passou Da Faixa Etária De Estudar Aí Foi Criado O Supletivo Que Hoje Dá O nome De EJA Eu Não sei Se é Esse Minha Professora Dona Retrasada Diz Que Tinha Uma Instituição Igual A que O senhor Está Falando Só Que O nome Era ECA Educação De Jovem E Adultos Aqui Em Mangabeira 7 Você Estudia Ou mora Em Mangabeira 7 Né É Não Não Moramos Em Mangabeira 2 Olha Então Aqui Em Mangabeira 7 Tem A escola Do Estado Tem A aula A noite Que é O EJA Aqui Essa Do município Aqui Perto Da igreja Também Tem O EJA A pessoa O fundamental Só quem faz Quem tem mais de 15 anos E O ensino médio Depois do Do primeiro ano Do ensino médio É quem tem Após 18 anos Aí vai fazer O EJA Estudar A noite São as pessoas Que não tiveram O tempo De estudar Na idade Cera Como vocês estão Estudando Aí vieram Aí hoje O Estado Criou A O EJA Educação de Jovem e Adultos Que também É o supletivo Só que O supletivo Você só ia fazer A prova E o EJA Você assiste A aula Normalmente Aí você Num ano Faz duas séries O sexto E o século O oitavo E o nono Aí termina o fundamental Aí vai fazer O ensino médio Com dois anos Termina também O ensino médio Então esse é O EJA Então o governo Do Brasil Criou Para que A população Tivesse Mais Com isso O primeiro E o segundo Grau Certo Então no Brasil Nos países Subdesenvolvidos Boa parte da população Não tem Uma Escolidade Alta Elevada Que você tenha Primeiro Segundo E terceiro Grau Primeiro Grau Que é o ensino Fundamental O médio É o ensino Médio Como a gente Faz Quando você Termina o nono Ano E o superior É quando você Entra na Universidade E faz O superior O contrário Nos países Em desenvolvimento E subdesenvolvimento Muitos deles Com elevada Percentagem De Analfabetos É aquele Que não sabe Ler E nem escrever Mas isso Aqui Já diminui Muito E foi criado Também O O Estudo De jovem e adulto Aqui no Brasil Para que todos Saibam Ler E escrever Outro Indicador Para avaliar As condições De vida É a linha Internacional De pobreza Que é aquela Que eu já falei Para vocês Que é o tipo De A renda Da população Onde eu dei o exemplo De 3 mil Aqui no Brasil Era da classe média Nos Países Como os Estados Unidos Alemanha A Inglaterra Esses países São considerados Pobres Os indicadores Ligados A saúde E a expectativa De vida Da população Que permite Medir o IDH O que é o IDH? Índice do desenvolvimento Humano Então eles vão medir Pelo grau de instrução Se você tem Primeiro, segundo Ou terceiro grau Pela expectativa De vida A média Que a gente Vive E a renda Per capita Que a gente ganha Durante Um ano Aí vai medir O IDH Que você vai ter As boas Condições De vida Então esses 3 Índice Que vai medir O IDH Em si Certo? Então Quem tem alguma Pergunta a fazer aí? Nenhuma Eu pergunto Vocês estão copiando Alguma coisa? Tá não? Mas se não tá Você anota aí No caderninho Olha Distribuição de renda Aí vocês Depois Anota Distribuição de renda Que é o nome Da aula de hoje Primeiro Do 6 Que vocês aí Podem fazer Uma pesquisa Sobre distribuição De renda E você vê O que diz Tá ouvindo? Tá ouvindo? O que Sofia fez? Geografia É? Ela fez a capa Certo Só essa Só a capa Tá bonito, né? Olha Então Distribuição de renda Que é o nome Do assunto de hoje Então Distribuição de renda Um indicador Um indicador importante Pessoas Vamos supor 100 pessoas Aqui Em Magabeira Dessas 100 pessoas Vamos supor Que 2% Delas 5% Delas 5 pessoas De 100 Ganha 4 mil reais Ou 5 E os 90 E as 95 Só ganha 1 mil reais Então Essa renda é o que? Concentrada Pouco ou muita Muito concentrada, né? Porque a maioria 95% Só É quem ganha Mais do que O salário mínimo Então Há uma concentração De renda Essa família Que Só ganha Um salário mínimo Ela não vai ter Não vai viver Nas mesmas condições Daquela que ganha 4 ou 5 salários Mínimos Então Há uma concentração De renda E Muita, né? Isso Então Isto ocorre Essa A concentração De renda Em si Outro Importante Indicador É o índice De De GIN Né? O grau Internacional Para medir A desigualdade Que vai De 0 A 1 Quanto menor For esse índice Maior É Mais É a igualitária Será a distribuição Social De renda Então A distribuição De renda Vai ser Maior Vai estar Mal Distribuída Isso ocorre Em todo Em todos os países Subdesenvolvidos Então Existe País ainda No continente Africano Que tem Uma renda Inferior A nossa O Brasil É um dos países Da América do Sul Que tem Boas condições De vida E tem Outros Não Então Isso ocorre Em várias Partes Do mundo Nos países Ricos Há uma Não há A concentração De renda Como a nossa Outro Importante É Então Há uma Distribuição Inversamente Quanto maior For o índice Maior A concentração Da renda Na Distribuição De renda De renda Nacional Entre Entre a População Então Há uma Distribuição De renda Como eu já Citei Aqui no Brasil Eles pedem Muito Uma Reforma Agrária O que é a Reforma Agrária É a Distribuição De terra E essa Distribuição De terra Ia fazer Com que A população Tirasse O seu Sustento E vivesse Em boas Condições De vida Geralmente Nos País Ricos Ou Desenvolvedos A renda Nacional É menos Concentrada Do que Nos País Pobres Ou Subdesenvolvidos E em País Das Economias Emergentes Então A País Da População Se Concentra Em Uma Determinada Região Geralmente Nos País Ricos Ou Desenvolvidos A Renda Nacional É Menor Concentrada Do que Nos País Pobres Ou Subdesenvolvidos E Em País Das Economias Emergentes Então Nos País Ricos Como Já Falei Antes A População Vive Melhor A Desigualdade Social É Menor O Número De Pobres Lá É Menor Certo Já No País Subdesenvolvido A Distribuição De Renda É Maior E Nos País Emergentes Os País Emergentes Aqueles Que Estão Em Desenvolvimento Como a gente Viu Brasil China Argentina México Então Eles Estão Crescendo As Economias Deles Então Mas Eles Ainda Têm Uma Concentração De Renda O Brasil Se Destaca De Forma Negativa Pois A Renda Nacional É Concentrada Na Mão De Uma Minoria Então Existe Pouca Gente Aqui No Brasil Que Ganha Um Bom Salário Um Bom Salário Que Tenha Uma Renda Alta Então Vai Se Então Essa Parte Da População Essa Minoria É Quem Tem Um Tem O Maior Padrão De Vida Então Essa População Se Destaca Onde Existe Uma Grande Quantidade De População Com Uma Renda Alta Então Isso Varia De País Para País Então Nos País Desenvolvedos A População Vive Melhor A Destrução A Desigualdade É Menor Certo O Brasil Se Destaca De Forma Negativa Pois A Renda Nacional É Concentrada Nas Mãos De Uma Minoria Certo Na A Desigualdade Sociais A Situação Brasileira Embora Tenha Melhorado Aqui No Brasil Melhorou Muito Onde Apesar Através De Algum Programa Que o Governo Fez Então Por Exemplo Você Já Ouviu Falar E Talvez Vocês Também Possam Já Ter Sido Beneficiado Bolsa Família Quem Já Ouviu Falar Em Bolsa Família Eu Né Então O N Isaac Bolsa Família É o Que Foi um Programa Que o Governo Fez Para melhorar A renta Das Pessoas Das Famílias Ter Umas condições De vida Melhor Então Daí Essa Bolsa Família Contribuiu Para que Você Consiga Aquela Aquele Dinheiro Para Comprar Um Determinado Produto Que Seja Alimentação Algum Chinelo Sandalha Arroba E Alimentação Também Certo Então Já Foi Para Uma Iniciativa Do Governo Para Melhorar As condições De vida Da População É Isso Então Já Para Que Essa Renda Seja Complementada Já Que Não Já Que Existe A Concentração De Renda O Brasil Se Destaca De Forma Negativa Pois A Renda Nacional É Concentrada Nas Mãos De Uma Minoria Ao Que Foi Que O Governo Fez Como Existe Essa Concentrada Essa Renda Concentrada Em vez De Distribuir Fazer Uma Reforma Agrária Aumentar Dar Mais Trabalho Para A população Aí Ele Deu Essa Essa Ajuda A Algumas Famílias E Nem Toda Família Tem Direito O Bolsa Família Existe Um Critério Para Você Conseguir É Isso Então Já Foi Para Diminuir As Desigualdades Sociais Do País E Melhorar A Qualidade De Vida Da População Do Brasil Na Desigualdade Social A Situação Brasileira Embora Tenha Melhorado Nos Outros Anos Ainda Está Entre Uma Das Mais Concentrada E Injusta De Todo O Mundo Ou Seja Aqui Existe Uma Concentração De Renda Injusta Dentro Do Nosso País Onde Existe Alguma População Que Ganha Muitos E Outros Ganham Pouco Onde Você Ganha 10 20 Salários Mínimos E A Parte E A Maior Parte E A Minoria É Quem Fica Com A Maior Renda Do Brasil Como Eu Lhe Dei O Exemplo Aqui 5% Das Terras Do 95% 5% Das Terras Do Brasil Não 95% Das Terras Do Brasil Está Na Mão Só De 5% Da População Né E Os 95% Que Trabalha Não Tem Terra Então Há Uma Constituição Da Propriedade Rural Se Caso Hvesse A Reforma Agrária Ia Melhorar As Condições Da População Em si Certo Então Isso Acontece Em Todo No Brasil Inteiro Certo Outro Indicador Social É A Escolaridade Da População Todo País Desenvolvido Tem Uma População Com Escolaridade Média Elevada Então Isso Ocorreu Em Grande Parte Da População Em si Então Foi Isso Que Aconteceu Em Todo O Brasil O Que Acontece No Brasil E Alguns Países Subdesenvolvidos Mas A Gente Aqui Existe Uma Concentração De Renda Olha Antes De Terminar Pegue Um Lápis E Um Caderno Aí Para Eu Pedir Uma Pesquisinha Para Você Fazer Já Tá Aqui É O N Já Pegou O Lápis E O Caderno Gustavo Israel Gustavo Israel Já Pegaram O Lápis E Caderno Já Pegou E Carapeneira O Professor Professor Sobre Distribuição E Rede É Mais ou Menos Isso Pode Eu Vou Eu Vou Dizer Agora Já Pegou Lápis E o Caderno Clara Pereira Maria Clara Israel Maria Clara Gustavo Não deu Sinal Ainda Israel E Gustavo Agora Pronto Ó Pesquise Sobre Pesquise Sobre Pesquise Sobre A Distribuição De Redo Do Brasil Atual E a E a escolaridade E a escolaridade da população do Brasil atual Escolar Escolaridade 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 O grau de instrução Vem de escola Escolaridade Do Brasil atual Reperá E a Reperindo Repetindo Ó Pesquise Sobre a distribuição De renda do Brasil Atual E a Escolaridade Para entregar quando? É de hoje a 8 Na próxima aula, dia Terça-feira que vem É, terça-feira Que vai ser Vai ser o dia Dia 7 Não, dia 8, né? É Brasil atual É, tudo atual Distribuição de renda atual A distribuição de renda atual E a escolaridade atual Segunda pergunta A segunda questão Faça a relação Faça a relação Da distribuição de renda De um país subdesenvolvido E de um país desenvolvido Faça o que, professor? Faça a relação Da distribuição de renda De De um país Subdesenvolvido E de um Desenvolvido E sobre E E aí E a escolaridade De um país desenvolvido E o Subdesenvolvido Desenvolvido O senhor pode repetir de novo? Faça a relação de renda De um país Subdesenvolvido E de um Desenvolvido E a escolaridade De um desenvolvido E de um Subdesenvolvido Certo Copia Isaac Copiou E Gustavo Copiei Gustavo Israel Copiou Sim Copiei Israel Cadê Maria Clara? Saiu Foi Vamos tomar café? Mas daqui a pouco Você toma Falta cinco minutos Para você tomar café O café já está feito Pode botar ele lá na mesa E tomar Vá Pega o café E volte Olha Então você Pesquise Faça bem direitinho Aí de hoje a oito Vocês me mostram Você pode ir Pela internet E você tem internet em casa Né? E E faça Viu? Não Se quiser pegar Seu café Pode pegar Homem Se quiser pegar Seu café Pode pegar Não Viu? Olha Então como Estou Agradeço O indicador social De um país Né? Ele indica a distribuição De renda Quanto a população Ganha Então na pesquisa Você vai saber O que Como está Em determinada De um país Para outro Como eles Como ele Como a população Ganha Então você vai Saber De uma situação De um lugar Para outro O indicador É importante Da situação De um país Por que ele É importante Porque o O governo Vai saber O que a população Precisa Para investir Mais em educação Saúde Para aumentar O trabalho E o emprego Como a gente Deu exemplo Aqui Que o governo Do Brasil Tem o que A Bolsa Família Então já foi Para diminuir A desigualdade Para a população Ter melhores Condições de vida Né? Então tudo isso Foi feito Aqui no Brasil Então o indicador É a Econômica e social De uma população E a distribuição Social da renda Que mostra Como está distribuído A renda Pela população Se está concentrada Ou não Como eu já falei Aqui no Brasil A gente tem A concentração De renda Se a gente Forse Comparar Quanto a Família De Mangabeira Quanto O que ganha Quantos ganham De uma para outra Vai dar É nova Uma Diferenciação Uma diferença De uma Família Para outra Outro importante Indicador É o Gini Que foi Um grau Internacional Que eles fazem Uma pesquisa Para saber Quanto ganha Toda a População Eles vão procurando De um país Para outro Para medir A desigualdade Eles fazem De zero A um Que vai Encontrar Aquela renda Onde você ganha Mais Uma população Ganha Mais E outras Menos Será Maior A distribuição Social De renda Inversamente Quando maior For o índice Maior a concentração Da renda Na distribuição Entre A população Então Quanto maior For essa Aí vai estar Concentrada Geralmente Nos países Ricos Desenvolvido A renda Nacional É menor Tem menos Concentração De renda Que nos Países Pobres Ou Desenvolvidos E em Paras Das Economias Emergentes Então Nos países Como Alemanha Inglaterra Estados Unidos A concentração De renda É Pouca Aqui no Brasil No Paraguai Uruguai Existe Maior Concentração De renda Nos países Africano Onde existe O maior Grau De pobreza Do mundo É nos País Africano E lá Vai ser De nove Quinze Isaac Falta Quatro Minutos Ainda Obrigada Professor Quando iniciou Marconildo Botou aí Que era Nove Quinze Certo Foi Aí Sofia Vilma Mais Évli E Ícaro Não é Então Ainda Falta Quatro Minutos Certo Então Esse A Concentração De renda Então Os País Africano Existe A maior Concentração De renda Existe O maior Grau De pobreza Então A população Lá Vive Pior Do que A nossa Aqui No continente americano Pergunta A você Para vocês Aprenderem Quais São os Países Desenvolvidos Do continente americano Os País Ricos Aqui Na América Ganha Dois Ponto É isso Peraí Como é Quais São os Países Desenvolvidos Aqui Na América No Continente americano Quais São Olha Aqui Na América Só tem Dois Países Desenvolvidos Que é O Canadá Peraí Deixa eu Responder É Diga E os Estados Unidos É Muito bem Estados Unidos E Canadá Certo Esses São os Dois Países Desenvolvidos Esses Dois Países São Desenvolvidos Então Lá A distribuição A concentração De renda É menor Do que Aqui Como eu citei O exemplo Quem ganhava 3 mil reais Aqui Era considerado Classe média Aqui no Brasil E era Pobre Dos Estados Unidos Então O Brasil Se destaca De forma Negativa Por que Negativa Pois Porque Ainda tem Uma concentração De renda Certo Pois A renda Nacional É concentrada Nas mãos De uma Minoria Então Pouca População Existe Um Um bom Salário Uma renda Boa Então Ganha Inferior Nas desigualdades Sociais A situação Brasileira Embora tenha Melhorado Nos últimos anos Mas ainda Está entre Uma das Mais Concentrada E injusta Do mundo Quer dizer Que Boa parte Do Brasil Da população Do Brasil Ainda vive Em uma Condição De baixa Renda Onde tem Grande Parte Da população Grande Uma parte Da população Ganhando Muito E outros Pouco Então De 100 Pessoa 5 Pessoa Ganha Toda Boa Parte Da nossa Renda E 95% Vive Em condições Precaras Com Baixo Salário As nossas Terras Do Brasil A maior Parte Concentra Na mão De 5 Pessoas E 5% Da população Então Isso faz Com que A população Haja Uma Concentração De renda Isso ocorre Em todo O território Do Brasil O Brasil Se destaca De forma Negativa Pois a renda Nacional É concentrada Nas mãos De uma Minoria Então A pequena Parte É quem tem Grande parte Do poder Do dinheiro Diga Acabou Mas ele Ele botou Dois minutos Vai até 9 e 17 9 e 17 Tá Ele disse que Estava faltando Dois minutos Era Pela hora Que a gente Calculou Era aí Acabou Já 9 e 15 Então Na Desigualdades Sociais A situação Brasileira Tem Amelorado Nos últimos Anos Mas ainda Está entre Uma das Maiores Concentradas Injustas Do mundo Outro indicador Social É a Escolaridade Da população Né Que boa parte Da população Não tem ainda Primeiro Segundo Nem Terceiro Grau Como eu Falei Para vocês Aqui no Brasil O governo Na década De 70 Você não Era nem Nascido Foi criado No Mobral Você já Ouviu falar No Mobral Depois Do Mobral Veio o Supletivo E depois Do supletivo Veio o Eja Agora Certo Então Para Tirar Toda A população Conseguir Seu Segundo Grau Primeiro Segundo Grau E outros Entrar Na Universidade Foi criado Cota Para A população Parda Índio E negro Vocês devem ter visto Jornal Para que a população Consiga entrar Na universidade Para ter o Terceiro grau Certo Então foi criado Isso Pronto Por hoje é só E até terça-feira E faça A pesquisa Para trazer Para a gente Tá bom? Tá bom Professor Tchau Vou tomar café Isaac Para assistir As outras aulas Tchau Até terça-feira Tchau 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 Vá com Deus Alô? 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 Tchau 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 Tchau